É isso aí, daqui a pouco entrega do Troféu Arte Movimento Centro Cultural Jabaquara Tem Dr. MC's 35 anos de história do Hip Hop Eu crevi, eu vivi, de perto eu vi Pessoas que não me conhecem, ou às vezes até que me conhecem por nós Saiu disso tudo Tá ligado? Continua Confira no seu corre, irmão Poder é para o peito preto Poder é para o peito Perdeu! Ai, caramba! Teve que pular um mato, uma cerca Tirou um tempinho pra vim prestigiar o artista Pra você que veio receber Mas eu queria que esse rapaz aqui, ó O Zé, subesquisito aqui, faz um favor Ele também, mais um grande Chama mais atenção Fica... Por favor Receba... Grande escola no trabalho social Dentro da dança de rua Essa... é... A verdadeira cultura Hip Hop O menino Graficando Aquela jaqueta maravilhosa É... Primeiro que eu queria agradecer Essa indicação O Borja, do Jabácará Com vocês Careca Sem lugar Essa é a próxima É quem é o meu braço Esse cara aqui é o... A cabeça erregue Sem me esconder Primeiramente, certo? Salve, salve Zep! Trabalho lindo, viu, Guerreira? Eu quero ver o Arte e Movimento, quero parabenizar O artista plástico Zep De coração O Zep, pelo projeto que ele faz O negócio O Zep é uma para-break, tá ligado? Quem é o rap, máximo respeito, todo mundo aqui Tem um grafite, né? O parceiro também tá grafitando lá fora Fazendo uma tela lá Aquela tela, o que? Vai dar... Vem com nós então Bora! Então é importante Manular um exemplo Lá na Leste Agora eu desafio Agora eu quero ver ... Aplausos 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 An minha família Não sabia, herippy óbvio, não sabia Ela sempre me chamava Ano do vamos Olhe aí, Jabarquara Brex Olhe aqui o pessoal da entrega do troféu Arch-Movimento É isso aí, Jabarquara Brex Paulo Sales na área É isso aí já Olha que coisa de louco, só fera